Olá, boa noite! Cidadania ao vivo nesta quarta-feira, 23 de abril. E hoje vamos falar de cirurgia plástica. Inicialmente, a cirurgia plástica era um procedimento unicamente reparador. Hoje, ele é quase que um sinônimo de um modelo de estética. Mas em que casos que uma cirurgia plástica pode ser realizada de uma forma gratuita? Pois esse assunto será analisado no programa de hoje, não só as cirurgias plásticas reparadoras, como a cirurgia plástica de estética. Nós vamos analisar hoje no programa. Nós estamos recebendo o médico que é supervisor da residência de cirurgia plástica do Hospital Cristo Redentor, Dr. Josué de Paula Bales. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar nosso convite para tratar de um assunto que mexe com muita gente ainda. Mexe com a vaidade, mas também mexe com tantas afirmações que se tem. Mas, Dr. Bales, primeiro, o que é considerada uma cirurgia reparadora? Quando que ela é somente estética? Quando que é uma cirurgia reparadora? É uma distinção, às vezes, difícil. Mas, de uma maneira geral, é assim. A cirurgia reparadora é toda aquela que visa restaurar a função ou a forma original de um órgão que foi afetado. Tipo assim, um queimado, uma lesão tendinosa, um lábio leporino. A cirurgia estética trabalha sobre um órgão saudável para deixá-lo exclusivamente mais bonito. Certo. Ou, bom, daí seria uma reparadora. Uma pessoa que sofreu um câncer, por exemplo, como um câncer de mama... Ele está fazendo a cirurgia reparadora. Agora, se ela tem uma mama bonita, só que é pequena, e põe em silicone, ele está fazendo a cirurgia estética. Estética, claro. Então, é quando há uma intenção de fazer uma modificação. Puramente embelezadora. E quando que ela pode ser... Em que casos que pode ser feita de forma gratuita? Especialmente no Hospital Cristo Redentor. Estamos falando da sua experiência no Hospital Cristo Redentor, né? O nosso hospital tem serviço de residência médica. Então, os residentes... Para fazer uma especialidade em cirurgia plástica, é uma especialidade, assim, muito comprida, muito difícil. Sim. São dois anos de cirurgia geral, depois de formado, e mais três de plástica. Nesses três anos de plástica, eles fazem a cirurgia reparadora. A cirurgia reparadora, ela é paga pelo SUS. É um direito que o cidadão tem. Acidentes, mutilações, queimadoras. Ou no caso que a gente falou de... Mas, como o cirurgião plástico, ele tem que ser treinado em cirurgia estética também. Então, via MEC, há uma dotação orçamentária para se fazer em termos, assim, de três a quatro cirurgias plásticas estéticas. Por semana. Tá? Daí é dividido, assim, em dois narizes, duas lipos, duas cirurgias de prótese. E é estética mesmo, alguém? Daí é puramente estética. Daí é separado da cirurgia plástica reparadora. E como é que são encaminhados esses pacientes para você? São de lá ou são encaminhados? São encaminhados para vários postos? Sempre via posto. Ele nunca passa por lá. Para evitar, assim, qualquer vício de origem. Então, vem através do posto, marca a consulta conosco, é avaliado por um professor junto com os residentes. Após a avaliação, se é possível tecnicamente fazer a plástica, ela passa por um assistente social, para ver se ela tem um perfil social para fazer, que lá é para pessoas carentes, naturalmente. Claro. Passa pela psicóloga, para avaliar se tem condições emocionais de fazer a cirurgia plástica, e passa por uma avaliação clínica, para ver se tem condições físicas, clínicas de fazer a plástica. Sim, porque fazer uma cirurgia plástica, eu até abri o programa dizendo que hoje, né, é quase que um modelo, e muitas pessoas estão procurando, é quase como um modismo até, principalmente num país como o nosso, mas requer um preparo psicológico, né, porque não é mudar, principalmente, afeta a personalidade. Como é que vocês trabalham com essas questões? Por isso tem a avaliação psicológica. Muitos pacientes vão procurar, tanto na clínica privada, quanto lá pelo SUS ou pelo MEC, vão procurar uma solução para um problema emocional, através de uma solução cirúrgica. E isso não dá certo. Na verdade, o que o paciente quer, muitas vezes, é ficar mais agradável, mais carismático, socialmente mais aceito. Mas isso não depende da estética. Isso depende mais da personalidade da pessoa. Então, às vezes, as coisas andam juntas. Por exemplo, criança. Criança de 7, 8 anos com orelhinha abano. Ela sofre bullying na escola. Uma criança de 8 anos não vai poder entender o que está acontecendo com ela. Então, às vezes, é mais fácil operar. Geralmente, sempre é mais fácil operar e resolver o problema dela. Aí, no caso de uma criança com orelhinha de abano, ela entra nesse caso de cirurgia estética, dentro dessas duas, três cirurgias por semana. Exatamente. Embora, muitas vezes, conforme a situação, se há, sim, uma avaliação que realmente ela está muito atrapalhada por causa disso, não quer mais ir ao colégio, de repente, ela pode passar para o perfil da cirurgia plástica reparadora. E é aí que eu digo que fica uma zona gris, uma zona de ninguém. Sim, mas tem uma avaliação multidisciplinar para isso. Para avaliar, especialmente porque mexe com criança. Então, nem se fala. Outro caso específico de criança e que também tem essa intervenção, que ela é intencionada, é a questão do lábio leporino. Ou é outro caso? O lábio leporino é puramente reparador. Já desde que nasce. Exatamente. Já tem toda uma procura, todo um empenho cirúrgico em resolver esse problema. Então, a diferença entre um e outro, entre o lábio leporino e a orelha de abano, é que o lábio leporino é puramente reparador. Puramente reparador. Em média, quantas cirurgias se requer? Para um lábio leporino? Vai depender da dificuldade do caso. Mas, em média, sim, é difícil ou menos que três ou quatro cirurgias. Às vezes, é bem mais que isso, conforme a complexidade. E depende também da maturidade, da criança crescer também um pouco, né? Também com o tempo pode modificar alguma coisa. Mas, tu falaste muito bem, eu achei muito interessante, sobre a parte emocional da cirurgia plástica. Realmente, nós vivemos numa época que privilegia talvez em excesso a estética. As pessoas, principalmente as mulheres, são vendidas como mercadoria, praticamente. E cada vez mais cedo, né, doutor? Exatamente. Se não for bonita, não tem valor. E isso, no meu entender, pelo menos é um erro. Então, e outra coisa que existe é a parte da moda. Às vezes, por exemplo, as moças bonitas lá, com seios bonitos, tamanho bastante adequado, querendo botar silicone. Porque agora é moda botar silicone e ficar com seio grande. E quando a moda passar, como é que fica? Claro. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. E isso, mas é possível fazer via, no hospital, dentro dessa dotação que o senhor falou, né, que não pelo SUS, mas por via, via a parte, como é que é? Pelo MEC. Pelo MEC. Dotação alimentária do MEC. Do MEC. Com certeza. É possível também, se a moça, realmente aquilo incomoda, que você chegou à conclusão que realmente aquilo pode incomodar, e que ela pode aumentar o seio, também é possível. Com certeza. Ou reduzir nem se fala. Reduzir já é uma necessidade. Exatamente. Muitas vezes. Assim, se realmente a gente, durante o exame, vê que é quase um caso de amastia, tem uma mama muito parecida com a mama masculina, daí sem dúvida tem indicação e é feito. Dentro do possível. Mas é uma cirurgia estética. E quando chega uma moça para redução de mama, por exemplo, também são casos que são avaliados lá? Também são avaliados, mas assim, veja bem, aquilo que eu disse, se ela tem uma mama enorme, 48, 50, ela é reparadora. Sim, porque pode ter problema de coluna. Exatamente, por peso. Se é simplesmente uma mama caída, é flácida, mas não é grande, daí é estética. Mas todos esses casos chegam até você, são engaminhados? Todos esses casos chegam lá e tudo tem que ser triado. Tudo tem que ser organizado. E quanto tempo, mais ou menos, demora, doutor, assim, uma pessoa que chega, que quer fazer um reparo de um nariz, por exemplo, ou sei lá no... Sim. Falei aqui porque se usa muito, né? Assim, depende, depende. O processo de avaliação leva em torno de 3 a 6 meses. a cirurgia, por demorar até um ano. E dentro deste processo, ela vai ter um acompanhamento psicológico? Uma avaliação psicológica. É só uma avaliação, não é um acompanhamento? Assim, é uma avaliação, tá? se a gente acha que ela não tem condições psicológicas de fazer a cirurgia, ela é encaminhada para um serviço para fazer um tratamento psicológico. Que isso acontece. Já apareceu pessoas lá com um véu porque não queria se expor. Isso era achando muito feia, tipo uma burca, assim. Meu Deus! É assim, uma coisa extremada, né? Uma personalidade provavelmente border. E... Nem era feia. Mas na cabeça dela, ela era muito feia. Isso é um desmorfismo, nenhuma cirurgia vai corrigir isso. E isso é um tratamento psiquiátrico. Certo. Então, tem que ser bem avaliado para a gente não fazer cirurgia em quem não tem condições emocionais de fazer. Se da mesma forma uma criança que tem orelha em abano, orelha em abano pode resolver o problema dele, às vezes, em outros casos, um adulto, por exemplo, pode prejudicar. Porque a pessoa, no caso, por motivos emocionais, ela acha que todo o seu fracasso da vida, sua dificuldade, depende da orelha. E quando conserta a orelha, ela vê que não era por aí. Claro. E daí, tira estrutura. O que ela tinha focado nela como problema não era o problema. Aí, já no caso adulto, né? Já no caso do adulto. No caso do adulto. A questão da idade também influi no critério para a devaliação de vocês? Ela é um fator importante? É um fator importante dentro das indicações da plástica. Ninguém vai fazer uma cirurgia de rugas para uma mulher de 30 anos. E assim, ninguém vai botar um silicone numa mulher de 70. Aparece casos assim lá. Sério? Incrivelmente, é. Olha. Ele tem que ser desconstruído. Olha, não é para ti, não dá para operar, é perigoso, é arriscado. Doutor, tem uma pergunta que chegou da Ana Cláudia de Guaíba, que ela pergunta, nós falamos aqui na redução do seio, se existe a possibilidade de a mulher algum problema com a amamentação futura quando ela tem que fazer redução, daí no caso ser mais jovem, a redução do seio, que implicações tem para a mulher? Como ela reduz a glândula que a mulher tem, então, assim, pode atrapalhar a lactação. Muito, pouco, é médio. É médio. A gente não pode ter uma certeza absoluta do que vai acontecer. Já vi mulher que fez grandes reduções, ela aumentou perfeitamente e já vi mulher que nem foi operada e não conseguiu amamentar. Claro. Então, a coisa não anda junto. Sim, e tem outras que botam silicone, mas aumenta tranquilamente. Tranquilamente, é. Não dá para garantir. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É um caso de verificar de perto e também o quanto que isso influi. Exatamente. Porque, às vezes, se a cirurgia, por exemplo, é só para levantar a mama, nem é mexido muito em glândula. Ele não vai atrapalhar a amamentação. Agora, se a mama é muito grande, tem que reduzir. E aí, fatalmente, vai ter uma lesão glandular pela tirada da glândula que vai atrapalhar. Aí, o que que é aconselhável? Primeiro, que tenha os filhos, que amamente, e depois venha a fazer? Poderia-se? Em muitos casos, pode esperar. Em muitos casos, pode esperar. Agora, sim, se está, assim, atrapalhando muito a vida da mulher, às vezes, atrapalha até as relações conjugais dela. Daí, pode ser feito antes. Mas, o Cristo Redentor é um pronto-socorro da Zona Norte. E a gente está falando aqui de cirurgia plástica, mas na plástica reparadora, vocês têm um leque muito grande. E como é que isso acontece? Como é que é a rotina, um pouco? O que que se pode? Porque o senhor falou, assim, que se atende a acidentes, mas também tem acidentes caseiros com crianças. O que que se faz? Que é possível o que que se fazia hoje? Como tu disseste lá, é um pronto-socorro. Fundamentalmente, é a origem dele, é a genética dele, é a tradição. Mas, a gente interna. Por exemplo, o HPS não dá esse seguimento que a gente dá. Então, o paciente chegou lá, ferido, ele vai ter todo um seguimento. É um pronto-socorro, mas também um hospital. Também um hospital. Como desenvolveu muito, foi colocada uma residência de cirurgia plástica lá. Essa residência de cirurgia plástica exige também que alguns procedimentos que não sejam de emergência sejam feitos. O residente tem que aprender a operar cirurgia plástica estética e cirurgia plástica que não é de emergência, mas que, tipo, redução mamária. Não, não... redução mamária grande não é uma estética porque a mão é grande mesmo. E também não é uma emergência. Mas ele tem que fazer. Então, assim, nós temos espaço e tecnologia para fazer isso. Para poder ter residência. Como é o caso também da traumato, que não atende só urgência. Da neurocirurgia que também tem lá, também não atende só urgência. sim, é bem amplo. Vou lhe pedir licença um minuto, agora é hora da gente fazer um intervalo, de acompanhar um pouco a programação da TVE e a gente volta com o nosso assunto logo depois. lá na TVE e aí e aí e aí e aí Obrigado.